Júnior, essa raiz, essa essência, desde a época dos seus pais, continua firme aí no seu propósito de fazer pela sua cidade. Isso é muito bacana, como disse a minha colega Patrícia. É bom, isso é muito interessante. Alô, amigos, agora sim estamos chegando aqui na sua Alô TV, ao vivo para você. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Alô, Bonfinópolis, estamos chegando aqui com mais uma live do candidato a prefeito Júnior JR e o candidato a vice-regional do Tiririca, do Democratas 25, que é a legenda para você votar, escolher esses candidatos. E eu vou abrir a live trazendo o Boa Noite do candidato a vice-prefeito Tiririca, ele que tem aí, com certeza, muita alegria nessa campanha, muita energia, e é claro, a live de hoje vai trazer todos esses assuntos importantes para serem discutidos. Boa noite, Tiririca. Obrigado pela presença. Boa noite, Leno. Boa noite, o estúdio e o pessoal do estúdio. Pois é, estamos aqui na reta final da campanha, fazendo uma campanha belíssima, uma campanha limpa, com apoio popular, trazendo sempre a verdade aos nossos eleitores. Então, a gente, eu e o Júnior, só tem a agradecer muito, viu, Leno, por essa campanha maravilhosa que estamos fazendo. Muito bem, trazer também o Boa Noite dele, candidato a prefeito Júnior JR, reta de chegada, final da campanha, momento aí do eleitor decidir o seu voto. Júnior, obrigado mais uma vez pela presença, boa noite. Boa noite, Leno. Boa noite, nossos amigos, agora nossos eleitores e eleitoras da cidade de Bonfinópolis. Receba meu Boa Noite com muito carinho a todos vocês. Estamos iniciando mais uma live das eleições 2020, e dizer para vocês que estamos chegando aqui, muito otimista, espero contar com o apoio de vocês, compartilhem, curtem, comentem. Estamos aqui para fazer mais um episódio da eleição 2020, Bomfinópolis, que o futuro chegou. Muito bem, olha, e nós que acompanhamos toda essa trajetória, Juni, Tiririca, ao lado de vocês ali, acompanhando, registrando com a nossa equipe essa campanha, vimos ali a grande aceitação popular, vimos a festa, uma campanha propositiva, sem ataques a adversários, levando a proposta para o cidadão de Bonfinópolis, que quer aí, com certeza, ver o futuro chegar. A nossa equipe preparou um breve resumo das principais cenas e eventos realizados na campanha do Júnior JR. Vamos conferir como é que foi essa campanha bonita 25, o futuro chegou. Júnior, essa raiz, essa essência, desde a época dos seus pais, continua firme aí no seu propósito de fazer pela sua cidade. Isso é muito bacana, como disse a minha colega Patrícia. É bom, isso é muito interessante, esse histórico, essa raiz. Dizem muito que a política está no sangue, vem do berço, como meu pai ali foi um dos pioneiros ali, dizer assim, na política, ele lutou muito pela emancipação ali, junto com o saudoso deputado João Natal, Rubens Kozak, esse deputado que representou ali a região da Estrada de Ferro, inclusive, vou dizer aqui, minha querida senador Canedo, que hoje também temos empresas instaladas aqui, nos acolheram muito bem, obrigado também, senador Canedo, e Divino Lemes também, inclusive, quando eu instalo a empresa aqui, o primeiro contato que eu tive do Divino, foi na inauguração da minha loja, lembrou do meu pai, eu, seu pai, nossa história de luta, para emancipação, nós temos a mesma idade, nós nascemos no mesmo dia, a diferença é que vocês aqui fizeram o dever de casa, e lá não fizeram, então, aqui, vocês cresceram, expandiram, industrializaram, e nós ficamos para trás. com certeza, teremos muitas novidades, e vai ser uma boa live, espero que todos vocês gostem. Que a gente não saísse, no mundo político, chama-se chapa pura, sangue puro. Então, quero, primeiro, dar informação para você, presidente, pedir seu aval, o Democratas, de Bonfinópolis, buscou, outros partidos, do qual, a sigla, é do PSL, é do partido, do nosso presidente, da república, excelentíssimo, senhor, Jair Bolsonaro. Bolsonaro. Então, não olhei também, só pessoas, olhei, essa escolha, como forças, aquilo que nós falamos, esfera estadual e federal. Isso significa o que, minha gente? Hoje, nós estamos compondo, esta chapa, com o apoio, do governador do estado, Ronaldo Caiado, e do nosso, ele sentista, o senhor presidente da república, Jair Bolsonaro. O nome desse vice, se chama, Reginaldo, o popular, Tiririca. Chega aqui, meu parceiro. Bonfinópolis, acima de tudo, e Deus, acima de todos. Vamos junto, companheiro. Olá, pessoal, boa noite, para todos. Nós, assim, vamos muito de improviso, viu, sem discurso engomado, mas eu vou começar, a me apresentar aqui. Meu nome é Reginaldo, sou apelidado em minha cidade, Tiririca, moro em Bonfinópolis, já há mais de 30 anos, cresci lá, trabalhei lá, hoje eu sou comerciante, a gente tem dois comércios na cidade, sou pai de três filhos, da Ana Luíza, do Reginaldo Júnior e da Jordana, sou casado com a Daniele, também de família tradicional de lá, sou filho do senhor Amélio e da dona Ana, pessoas populares também da cidade. Eu aguardo, independente de quem seja, a atenção ao comércio local, por causa da oportunidade do poder público, juntamente com o comércio local, e também para que abrange mais a capacitação de jovens da cidade, para que a gente possa ter mais confiança em contratar os jovens da cidade. Esse Júnior J.R. é um cara do povão, quer trazer para o município mais saúde e educação. Ele veio quente, e hoje está fervendo, ele veio quente, e hoje está fervendo, quer desafiar, não estou entendendo, falou em J.R. a concorrência está tremendo. Bomfinópolis, muda, bomfinópolis, muda de verdade, Júnior J.R. e Reginaldo, com amor e com coragem. Júnior J.R. Muda, bomfinópolis, muda, bomfinópolis, muda de verdade, Júnior J.R. e Reginaldo, com amor e com coragem. Quero uma bomfinópolis, linda, eu olho para o futuro, eu quero ver meus filhos, numa cidade segura, a nova ordem é mudança. Vai, bomfinópolis, está na nossa mão, sou Júnior J.R. Agora é renovação, Júnior J.R. Muda, bomfinópolis, muda, bomfinópolis, muda de verdade, Júnior J.R. e Reginaldo, com amor e com coragem. Júnior J.R. Muda, bomfinópolis, muda, bomfinópolis, muda de verdade, Júnior J.R. e Reginaldo, com amor e com coragem. O homem disparou, tá todo mundo entrando, e o povo todo comedando, já sabia em quem votar. O celular já tá na mão, e o 25 na boca, e a cidade já é toda 25, pra ganhar problema é grande, não importa, a cidade vai estar de volta, segurança em nossa porta, emprego em nosso valor. O eleitor me escuta, vamos sair desse parado, experiência é trabalho, tô com eles, o senhor. E bota logo, vai, é 25, vai, vamos votar no 25. O homem disparou, tá todo mundo entrando, e o povo todo comedando, já sabia em quem votar. O celular já tá na mão, e o 25 na boca, e a cidade já é toda 25, pra ganhar problema é grande, não importa, a cidade vai estar de volta, segurança em nossa porta, emprego em nosso valor. O eleitor me escuta, vamos sair desse parado, experiência é trabalho, tô com eles, o senhor. E bota logo, vai, é 25, vai, vamos votar no 25, porque aqui é bom demais. E bota logo, vai, é 25, vai, é Júnior, J.R. e Reginaldo Tiririca. E bota logo, vai, é 25, vai, vamos votar no 25, porque aqui é bom demais. E bota logo, vai, é 25, vai, Júnior, J.R. Tiririca, que eu sei que faz. Para salvar esses chacareiros, qual os que virou foi, vamos dizer assim, os condomínios irregulares. E não por conta de quem os adquiriram, né? É por conta de quem está na frente da administração. Tem gente aí, onde já acha que tem piscina, que não está tendo um banheiro sanitário. Tem gente aí, chacareira aí, que comprou um pedacinho de terra, aquele que era o seu sonho da sua vida, que está morando de barra de lona. Essa campanha foi mostrada aí, em todas essas cenas, na trajetória, Júnior, lembrando, lembrando, Júnior, que você foi aí, o último concorrente a se alistar, fez uma pré-campanha muito curta, mas uma campanha muito bonita, muito cheia de alegria, que trouxe aí propostas para o futuro de Bofinópolis. É claro que nessa reta de chegada, intensificada, agora o trabalho, hoje, amanhã, até sábado, mas faz um balanço aí, de como que você viu essa campanha. Bom, o que eu tenho a dizer para vocês, telespectadores, é que nós não fugimos da nossa meta, da nossa linha de campanha. Quem quiser revisar e voltar na nossa primeira entrevista, que foi lá na Rádio Clube, de Bofinópolis, nós viemos propor a paz, a união, e assim seguimos até os dias de hoje, vamos chegar, se Deus quiser, até o final, com a mesma linha. Eu ainda disse ali naquele programa da rádio, guerra, guerra gera guerra, não traz benefício para ninguém, a não ser tragédia e prejuízo. hoje, infelizmente, ali na nossa cidade, vivenciamos, não pela primeira vez, mas uma vez, mais uma guerra política, que mais uma vez, repito para vocês, que não nos leva a nada. Nosso município só vai crescer quando tiver paz e união dos políticos. E que os políticos também criem mais posturas. Do mesmo jeito que eu comecei a minha campanha, eu vou terminar ela com a minha mesma posição. E se eu tiver que vir daqui a quatro anos, é a mesma posição. Eu não mudo a minha pessoa, o meu caráter, para enganar eleitor, enganar ninguém. Essa mesma turma que está brigando hoje, eles brigaram há oito anos atrás. O atual secretário de governo, que é cunhado do prefeito, o atual prefeito, foi expulso dessa mesma rádio clube, que na época era líder FM na base da arma de fogo. Há oito anos atrás. Agora, passaram-se quatro anos, eles já se abraçaram e se beijaram para te enganar eleitor. Mais uma vez. Até quando, eleitor? Nós não vamos acordar para a vida e fazer isso tudo que eu venho propondo, a paz e a união dos políticos. Hoje, vocês estão vendo essa cena de guerra. Anotem aí, escreve o que eu estou falando aqui hoje, daqui a quatro anos estão se abraçando e se beijando novamente. E vocês, iludidos, vocês, não, nós, iludidos, mais uma vez. Eu quero chamar a sua atenção, eleitor e eleitora de Bonfinópolis, que eu tenho vivenciado nesses últimos anos, nessas últimas campanhas, os eleitores de Bonfinópolis tratam política como se fosse um campeonato de futebol. Eles pegam amor a uma bandeira como se fosse um campeonato de futebol. Tudo bem, questão do amor, concordo com vocês, mas só que a diferença do campeonato de futebol, às vezes, nós temos de dois a três campeonatos anuais. e sabe qual que é o prêmio? Uma taça. Agora, numa eleição, quando a gente erra, quando a gente erra o voto, são quatro anos de atraso e de sofrimento. Então, mude esse conceito, muitos eleitores, temos sim muitos eleitores conscientes aí nas nossas cidades, eu sei que tem, mas tem muitos que vão muito na onda dos puxa-sacos, aqueles que recebem sem trabalhar da prefeitura, aqueles que ganham gratificações sem produzir. Gente, vamos acordar, estamos agora três dias de uma eleição, olha esse time nosso aqui, tanto de candidato a prefeito, como de vice, como de vereadores, nós já, como diz, foi um fato inédito na história de Monfinópolis, vocês têm dois comerciantes, dois empresários, que estão disponibilizando seu nome à frente e a coragem de enfrentar essa velha política de que hoje estão brigando, daqui a quatro anos estão se beijando, até quando nós vamos continuar com isso? Indo agora também, então, como diz, voltando ao tema da nossa campanha, é isso, eu não estou falando de adversário, eu estou falando dos episódios, que tudo que eu estou falando aqui, quem vive em Bofinópolis há mais de quatro anos, sabe do que eu estou falando, não é? Então, é isso, vamos ter consciência, não vamos tratar política como um campeonato de futebol, não, uma eleição é quatro anos, e um campeonato de futebol, às vezes tem três, quatro campeonatos no ano, tá? Então, esse aí, então, vamos continuar com a nossa meta, de tocar a nossa campanha até o final, certo? Com paz e amor, e sem denigrir também os adversários, mas as gestões, sim, nós temos que falar, porque não está legal, se estivesse legal, nós estaríamos acompanhando e aplaudindo. Muito bem, esse é Júnior J.R., candidato a prefeito de Bonfinópolis com o número 25, e tem ao seu lado aí o candidato a vice Reginaldo Tiririca, e é claro, uma chapa valorosa de homens e mulheres candidatos a vereador, já já nós vamos ouvir o recado de cada um dessa chapa, mas antes disso, essa introdução que o Júnior já deu nesse clima da campanha, nós mostramos aí, Tiririca, uma campanha propositiva, bonita, mas nós sabemos também que agora na reta de chegada, às vezes, alguns ataques infundados acabam acontecendo de um lado e de outro, mas a campanha continua propositiva, mas fala um pouquinho aí o que você achou desse trabalho até agora, da sua equipe, da equipe de vocês, dos vereadores, da passeata, da carreata, e é claro, do assunto do momento aí que você quer falar. É, Helena, pois não, como eu ia te falando, seguinte, a nossa campanha desde o início foi uma campanha voltada à verdade, a verdade com o eleitor, tanto nos nossos projetos como no plano de governo, e a verdade, às vezes, dói, principalmente, para aqueles que é beneficiado com cargos do poder público. Um dos meus lema, que eu sempre levei nos meus discursos, nas caminhadas, nas carreatas, era o seguinte refrão, chega de passar batona viúva e papagaio de pirata. Nesse refrão, o que eu queria dizer com isso? Passar batona viúva, enganar o eleitor, se passar por santo, se passar pelo melhor, e enganar o eleitor. E os papagaios de pirata são justamente aqueles que o Júnior relatou, os puxa-saco, aqueles que ganham sem trabalhar, aqueles que ficam fazendo política em horário de serviço. A gente tem aí, nesse governo, secretário que foi exonerado por governos passados, hoje está aí ocupando a função. Temos também funcionários públicos que deixou o seu salário de ganhar R$ 9 mil para assumir secretarias para ganhar R$ 3.800, R$ 3.600. Que amor é esse? Será que o amor à gestão, ao prefeito, é maior do que o amor à profissão? E a quantidade de vereadores que, depois de eleito, que é eleito para fiscalizar e legislar, e não é para assumir secretaria, não. Vereadores que, depois de eleito, assumem secretarias sem ter nenhuma capacidade de gerenciar aquela secretaria, nenhuma formação técnica na área. Então, o meu discurso, o do Júnior J.R., é um discurso forte, porém verdadeiro. Nós estamos querendo abrir o olho do eleitor. Eu sou comerciante, o Júnior é empresário, e nós sabemos muito bem o que é administrar. Muito bem. Agora, administrar o dinheiro público, a verba já está aí. Não está fazendo favor, não está fazendo nada demais, está fazendo o que é pago para fazer. É muito bem pago, é o dinheiro do contribuinte, é o dinheiro do povo. Então, quando eu falo isso, o pessoal está vendo que estão acontecendo algumas coisas, algumas obras, algumas reformas de praça, pintando o que os governos passados deixou. Mas e aí, população? Vocês têm acesso a quantos milhões vieram para essas obras serem executadas? Vocês têm acesso? Vai lá no portal da transparência e vê qual a quantidade de verba que veio para a saúde, para a educação, para a ação urbana, e vê também de onde veio essa verba. Se foi fundo próprio municipal ou se foi emenda de deputados e de qual deputados que foi. Porque todos os políticos de Bonfinópolis têm contribuição com essa gestão. O Júnior JR, com o deputado dele, mandou emenda. Eu, com o meu deputado, foi quase meio milhão para as câmaras de monitoramento. A oposição B também tem participação. Então, é um governo maquiado, um governo que está aparecendo, sabe o quê, Júnior? Alice no País das Maravilhas. Eu convido aos eleitores, à população de Bonfinópolis, saem da avenida, vão nos bairros periféricos, afastados, vão ouvir o povo, vão ver a pesquisa real, o papel aceita tudo. Hoje, ao passar por uma cena a convite para presenciar, ali estava aparecendo mais uma ditadura. A oposição B colocou um anúncio, uma simples manchete no jornal, de jornal publicado ou popular, um jornal de nível estadual, e, quando a gente depara, o gestor estava lá, arrancando, pediu para arrancar, como se ele fosse dono da cidade. E, outra coisa, não tem nada de legal naquele painel. o painel é registrado na Goinfra, viu? Não tem nada de legal, é registrado na Goinfra, já tem mais de oito anos, não é, Júnior, que você tem aquele painel lá. Inclusive, que ele falou aí na entrevista dele, na live, que o painel é ilegal, mas, para você colocar anúncio seu de Natal, de Dia dos Professores, Dia das Mães, o painel não era ilegal, não, não, não é? Agora, porque colocou uma matéria de jornal que, às vezes, quer mostrar um pouco da verdade, para você é ilegal? Desconfia, rapaz, você tem que ter postura, postura quem tem que ter é você, chega de maquiar, você está fazendo um governo maquiado, enganando o povo, agora, há pouco, na sua live, você falou que no seu bandeiraço tinha mais de 110 pessoas, 110 pessoas na aglomeração, não, cidadão? Então, por que você fechou o comércio e por que você fechou os comerciantes sem dó nem piedade, você lacrou a porta dos comerciantes, deixando os comerciantes em dificuldade e desempregando dezenas de pais e de família? Aqui não, aqui é verdade, aqui é verdade, não fazemos maquiagem, falamos no pé da letra, viu? Por que você fugiu do debate da Rádio Líder FM? Por que você fugiu fosse no debate sexta-feira lá? Ainda quiseram colocar os papagaio de pirata para desqualificar o Sérgio Lima, um excelente profissional que tem contribuído muito com o Bonfinópolis, tem levado a informação real. A informação real incomoda, não é isso? Pois é, aqui não, aqui é verdadeiro. E estamos satisfeitos com a nossa campanha, independente do resultado, vamos continuar trazendo recursos para o Bonfinópolis e vamos continuar lutando pela nossa cidade. A cidade não é sua, não, a cidade é do povo e com nós aqui a verdade prevalece, doa quem doer. Muito bem, esse é o vice-prefeito, candidato a vice-prefeito, Reginaldo Tiririca. Reginaldo, aqui, passa aí para o Júnior. Júnior, a gente está falando de campanha com propositura, com propostas, e é claro que tem aí uma família unida no 25, são vários companheiros de guerra, homens e mulheres de valor, uma chapa de vereadores realmente bastante conceituada. Vamos dar oportunidade para cada um deles, você vai apresentando os seus candidatos a vereador para mudar e trazer o futuro para a Bonfinópolis. Bom, quero primeiramente dizer para vocês que nós realmente montamos aí uma grande chapa de vereadores para estar renovando aí, a gente sabe que nossa cidade também não precisa mudar só o prefeito, tem que renovar também a Câmara Municipal. Então, quero convidar aí o nosso candidato a vereador, o Toninho, conhecido como Toninho do Paivô, com o número 25555. Olá, meu povo de Bonfinópolis, aqui é o Toninho, candidato a vereador, quero trabalhar com vocês, do fim até o começo ao fim, para todos vocês, quero prestar serviço com a comunidade, na saúde, no esporte, na educação, quero trabalhar para todo mundo, inclusive, gente, eu não esqueci do pessoal da zona rural, a zona urbana também está precisando, está muito em falta, eu sou entregador, eu sou caminhoneiro, eu entrego em todo lugar na zona rural, eu vejo muita coisa que falta para a gente arrumar, não pode ficar assim, e para acontecer isso, eu peço um voto de confiança a cada um de vocês que vote no Júnior para prefeito, Júnior JR, número 25, mas não se esqueça do Toninho, para vereador, 2555, obrigado a todos e boa noite. Apresenta a vocês também o Alex dos Imídeos, com o número 25 025. O que ele está falando é o Alex dos Imídeos, com o número 25 025, dia 15 de novembro, vamos renovar a Câmara de Mofinópolis, vote 25 para prefeito e vice-regional do Tiririca, e o meu número é 25 025, o futuro chegou. Apresento também o Manuel do Conselho, com o número 25 321. Alô, Júnior JR, estamos juntos nessa batalha, na reta final da nossa campanha, com o pé e a irmã alcançar a vitória. Júnior, 25 é o número da vitória, Manuel do Conselho, 25 321. Minha bandeira é defender o Estatuto do Idoso, por ver que os idosos estão sendo discriminados em toda a área social. Por isso, eu acampei essa bandeira, para alcançar esta vitória, o objetivo, entre outros, é apoiar a campanha, apoiar o projeto do nosso candidato, Júnior JR, que é número 25. Peço seu voto também para Ana Paula, candidata a vereadora, com o número 25 111. Olá, boa noite, Júnior JR, boa noite, pessoal de Pocinópolis, meu nome é Ana Paula, sou do Idade da Vereadora, meu número é 25 111, a bandeira que eu estou mais preparando é em questão de empregos e saúde, principalmente de empregos, Pocinópolis precisa muito de emprego, pessoal sai daqui para estar trabalhando fora, vamos lutar para ter emprego que dia 15 de novembro, vote certo, vote 25 para a prefeita e para a vereadora 25 111. Peço seu voto também para Meirinha, com o número 25 100. Boa noite, Júnior, sou a Meirinha, meu número é 25 100, desprevisei o meu nome para defender a saúde, as mulheres, os jovens em geral, meu voto Meirinha, 25 100, Júnior JR, dia 15 de novembro, Júnior JR, Meirinha, 25 100. Peço seu voto também para o trabalhador, o candidato a vereador, Paulinho Pedreiro, com o número 25 600. Boa noite, Júnior JR, meu futuro prefeito, eu sou Paulinho Pedreiro, candidato a vereador, com o número 25 600, o meu projeto é educação, saúde e segurança, tudo pelo social, então, contamos com vocês, pedindo um voto, o dia 15 de novembro, não se esqueça, estamos juntos, a vitória é nossa. Peço seu voto também para o André Peixoto, 25 015. Olá, Júnior JR, grande homem, grande nome, candidato a prefeito de Bonfinópolis, homem trabalhador, de caráter, empresário da nossa cidade, eu sou o André Peixoto, candidato a vereador, como todos já sabem, com o número 25 015, eu defendo a industrialização de Bonfinópolis, o polo industrial aqui na cidade, para mais empregos para a nossa população, que não tem empregos, a grande maioria trabalha fora de Bonfinópolis, e no dia 15 de novembro, não se esqueça, para o prefeito Júnior JR, com o número 25, e para o vereador André Peixoto, 25 015. Peço seu voto também para Camila Mendes, 25 456. Olá Júnior, olá população de Bonfinópolis, eu sou Camila Mendes, meu número é 25 456, e estou aqui para agradecer vocês, nessa reta final da campanha eleitoral, e pedir o apoio e o voto de confiança para Camila Mendes, candidata a vereadora, 25 456, e para o Júnior, JR e Reginaldo Tiririca, número 25, por você e o futuro chegou. Quero pedir o seu voto também para o Paulo do JR, com o número 25 678. Boa noite, aqui é o Paulo Gustavo, conhecido como Paulo do JR, com o número 25 678. Estamos com o lema mudar para inovar, assim a gente contando a população de Bonfinópolis, no dia 15 de novembro, voto 25 678, Paulo do JR, e 25, Júnior JTR e Tiririca. Tamo junto, o futuro chegou. Quero pedir o seu voto também para o Osmar, o Pelé, com o número 25.000. Está chegando a hora, é hora de votar. Venha aqui mais uma vez, pedir o seu apoio, pedir o seu voto. Vote Pelé, 25.000, 25.000. E para prefeito, vote Júnior JTR, e Tiririca, 25. Vamos juntos. É isso aí, né? Esse é o time de candidatos a vereador, até o craque Pelé está junto, Toninho, Alex dos Imides, o seu Manuel do Conselho, a Ana Paula, a Meirinha, o Paulino Pedreiro, André Peixoto, Camila Mendes, Paulo do JR, e o Pelé aí. Esse timão, Júnior, com certeza vai fazer a diferença na Câmara Municipal. E o que você espera como prefeito, tendo uma Câmara tão qualificada com esse time? Bom, primeiramente, quero agradecer a cada um desses homens e mulheres de coragem que veio para a rua para enfrentar uma campanha eleitoral, desse time aí, só o Pelé, que já tinha experiência, e estou vendo aí pelos vídeos, para você ver o tanto desempenho deles durante a campanha. Deu até trabalho os primeiros vídeos e tudo, juntar o pessoal, mas todos eles são qualificados e têm capacidade, sim, para fazer muito por Bonfinópolis ali na Câmara Legislativa de Bonfinópolis. Temos dez nomes, ótimas opções para a gente estar renovando o nosso legislativo, tanto masculino e feminino também, que é a representação da mulher, que hoje é muito baixa no nosso cenário político. Mas o que esse time vem levando até as ruas todos os dias, um dia no Trio Elétrico, um dia nas redes sociais, nós vem levando a nossa sociedade, os nossos projetos, a nossa coligação, o futuro chegou, nós estamos levando projetos e ideias e ideias inovadoras que realmente vêm resolver o problema de Bonfinópolis. Enquanto a atual administração sobe em cima do Trio Elétrico e vai para as ruas, sabe qual que é a proposta? Vota em nós para a gente continuar. aí eu pergunto para você, eleitor, continuar o quê? Continuar inaugurando quebra-mola? Isso vai resolver o nosso futuro? Continuar, nosso pessoal para cuidar da saúde, ter que ser levado de ambulância e jogado lá na porta do UPA de senador Caneiro que nem esperar o paciente, eles não esperam? É isso que vocês querem continuar? Continuar milhares de trabalhadores enfrentando o transporte público para ir trabalhar em Goiânia? É isso que vocês querem continuar? A proposta deles é para continuar. Continuar pintando meio fio? É isso que é continuar? Não, eu não quero continuar isso, não. Isso aí eu vou me cuidar como um básico. O que eu e meu time de vereadores vem propondo para a nossa cidade é propostas futuristas que realmente venham resolver a situação daquela gente que tem que sair de sua casa para tratar da saúde, sair de casa também para trabalhar, sair de casa para buscar banco fora. A nossa proposta, o nosso projeto é industrializar Bonfinópolis, fazer o polo industrial para a nossa gente trabalhar em casa. Vamos construir o hospital municipal para a nossa gente tratar da saúde em casa. Então, eu acho que nós não devemos continuar, não. Nós devemos melhorar. Então, vem conjunto J.R. Reginal Tiririca 25 e que esse time de vereadores que eu apresentei para vocês vem com a gente porque o futuro chegou em Bonfinópolis. Muito bem, né? Live aqui do candidato a prefeito Júnior J.R. Rechinaldo Tiririca, reta de chegada Tiririca, com o seu recado também, grupo aí, firme com vocês aí nessa campanha. Estamos chegando aí na reta final da nossa live, mas ainda dá tempo de concluir o raciocínio, é claro, e deixar aquele pedido especial de voto para domingo, mas fala um pouquinho aí dessa chapa de companheiros ao seu lado, aí do Júnior. Principalmente a todos os nossos candidatos a vereadores, são guerreiros e guerreiras que vêm com a gente nessa batalha contra a gestão pública, levando projetos, levando ideias inovadoras e uma renovação na Câmara de Vereadores. Então, as propostas de Júnior, J.R. Reginaldo Tiririca sempre foi propostas que não visam grupo, mas sim um social de verdade, onde as principais propostas nossas é a instalação no terminal de ônibus na antiga rodoviária, uma construção de uma nova delegacia de Bonfinópolis para tirar aquele barracão dali, que é até vergonhoso para a gente, a proteção das nascentes e minas d'águas de Bonfinópolis, que cada dia que passa está devastada. Então, industrializar, gerar emprego, aumentar a renda do município. Então, a gente sempre chegou com projetos e propostas inovadoras. No social tem também implantar uma clínica para recuperar os dependentes químicos e alcoólicos. Temos também na saúde, como o Júnior mesmo disse, a criação de um hospital municipal com internação. Então, a gente vem com uma série de propostas de projetos e plano de governo, que, se não der para falar tudo aqui, com certeza não vai dar com o tempo, é curto. Acompanhe nas nossas páginas, Júnior, J.R., Júnior Amorim e Reginaldo Souza, que vai estar ali todos os planos de governo que a gente soltou ao longo desses 15 dias. Então, como sempre falo, Júnior, J.R., e Reginaldo Tiriri, que é verdade, é futuro, é sem maquiagem, é de forma natural, até nossos discursos aqui no estúdio não é nada estudado, são palavras feitas na hora. Então, Bonfinópolis, se quer um futuro para a cidade, está aqui, com um empresário e um comerciante, Júnior, J.R., Reginaldo Tiririca. Nós só temos a agradecer o carinho que a sociedade Bonfinópolis está dando para nós na nossa campanha, os nossos familiares, né, Júnior, que segurou a barra da minha família, a família do Júnior, todos os nossos amigos e candidatos a vereadores que compôs com nós nessa jornada, uma campanha limpa, uma campanha humilde e muito bonita, sem fantasia, sem alícia nos Países da Maravilhas. E comerciantes, fica aquele recado, com o governo Júnior, J.R., e Reginaldo Tiririca, não vai existir lockdown, porque tudo que gera renda e leva alimento para a mesa é essencial. Sofremos muitos, fomos humilhados. Então, comerciantes, vocês têm representante a partir de agora. Júnior, J.R., e Reginaldo Tiririca fizeram um auê danado usando a crise do Covid, lascou com todos os comerciantes e agora estão aí desfilando em carro aberto, fazendo bandeiraço, festa, riveria, como se nada tivesse acontecido. Usa a cabeça, pensa um pouquinho, faça uma análise, eleitor, e para que tudo isso aconteça, 25 na cabeça. Muito bem, aí está dado o recado vice, candidato a vice-prefeito Reginaldo Tiririca, né, e agora, Júnior, J.R., momento de se agradecer também a essa equipe maravilhosa, não só os candidatos a vereador, o pessoal lá que faz muita festa lá, a alegria contagiante dessa campanha, reta de chegada, pedido de voto ao eleitor. Bom, quer dizer que eu estou muito feliz, tanto com o meu, como dizemos, com o meu time de vereadores, com o meu vice, né, e principalmente com os moradores que vêm recebendo a nossa campanha com muito carinho, nós fizemos a cidade aí, é, rua por rua, a pé, né, casa em casa, depois viemos em cima do tri elétrico, e graças a Deus, sem nenhum incidente, fizemos uma maravilhosa carreata, na verdade, uma maravilhosa campanha, na verdade, fizemos, não, estamos fazendo, não quero dizer que terminou, não, só estou aproveitando a oportunidade para agradecer a cada um de você, morador, moradora, que recebeu a caravana 25 na sua rua, aí com carinho. eu ainda quero aproveitar para falar que a campanha não acabou, e quero fazer o convite para você para o encerramento da campanha. Vamos fazer uma mega carreata para desbancar, acabar com essa briga de pesquisas falsas que estão rodando na nossa cidade, tentando confundir a mente do nosso eleitor e da nossa gente. quero convidar você para a carreata de encerramento que acontece neste sábado, dia 14 de novembro, às 17 horas, com a saída lá da praça do Jardim Anamélia, ali no, próximo ao antigo campo do Niquim, né, por falar, tem campo do Niquim, quem gosta de esporte aí, vai para você ver, uma pessoa privada doou o espaço lá para todo mundo se divertir, quem que cuidou, nem para eles cuidarem. Gente, vamos abrir o olho, resta só três dias, vamos digitar certo, vamos experimentar, me dá essa oportunidade, todos os adversários já tiveram, por que não? Eu sou nascido, sou criado em Bofinópolis e vivo em Bofinópolis, tem empresa em Bofinópolis, eu não tenho motivo nenhum para não querer o bem de Bofinópolis. Analise para vocês verem, eu querer o mal para Bofinópolis, é querer o mal para mim, minha família é dali, eu tenho comércio ali, então tem muito amor para essa cidade. Mas, estou muito otimista, conto com você, no dia 15 de novembro, pense bem, vote certo, voto J.R. Reginaldo Tiririca, 25, o futuro chegou. Muito bem, essa foi a live aqui do candidato Júnior J.R. Reginaldo Tiririca, dia 15, agora registre 25, com certeza, é o melhor para Bofinópolis. Júnior, nós estamos à disposição a qualquer momento que você precisar para voltarmos ao vivo aqui de novo, conversar com o eleitor, daqui para sábado, estamos de plantão na cobertura das eleições 2020. E, olha, sábado estaremos lá cobrindo e mostrando ao vivo aí essa carreata, tá bom? Boa sorte a você, obrigado pela amizade, pelo companheirismo, e, é claro, aqui nós deixamos aqui o espaço democrático para você que acompanha aqui a nossa programação. Já, já, tem mais lives aqui na nossa produção para você acompanhando e a cobertura das eleições 2020. Até lá! Legenda Adriana Zanotto